A Cúpula da Amazônia começa hoje em Belém, no Pará, o grande destaque desta terça-feira. A gente vai então até Brasília trazer as últimas informações, a agenda do presidente Lula. Luciana Verdolim, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Hoje, terça-feira, inclusive, tem a live do presidente, depois ele cumpre a agenda no norte do Brasil. É isso, Luciana? É isso mesmo, Tiago. Live às 8 horas da manhã, o horário está confirmado. Logo depois, inicia-se a discussão com os chefes de Estado, que estão em Belém, exatamente para essa Cúpula da Amazônia. São esperados seis chefes de Estado. Foram convidados também Alemanha, Noruega e França, que são os doadores, os maiores doadores do chamado Fundo Amazônia. O objetivo é discutir a necessidade, sim, da preservação, levando em consideração que é preciso também desenvolver a região. É preciso levar em consideração quais são os anseios da população local e o governo brasileiro está cobrando que os países ricos precisam dar a parcela de contribuição, que é exatamente na questão financeira. É esperada também a presença do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Durante o governo Bolsonaro, Maduro estava proibido de entrar no Brasil. Mas desde que Lula assumiu, essa será a segunda vez que ele vem a território brasileiro. Vale ressaltar que a Venezuela, inclusive, já avisou que fez pedido formal para fazer parte também dos BRICs, dos gigantes em desenvolvimento Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aqui na cúpula, o desafio é evitar que as questões fiquem só no discurso. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, defendeu a necessidade de se definir ações concretas. A gente tem a declaração. Nós estamos falando de um bioma estratégico para o planeta, onde vivem quase 50 milhões de pessoas nesses oito países. E é uma região que exige um compromisso forte e de coordenação estreita dos países. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem defendido a necessidade de se buscar um consenso. O Brasil, segundo ela, está defendendo o desmatamento zero até 2030. A Colômbia está defendendo a proibição da exploração do petróleo na região amazônica. E o objetivo é avançar nas questões. Marina Silva aproveitou para criticar também governos anteriores, que, segundo ela, não avançou da forma que deveria para proteger a região. A gente também tem a declaração. Infelizmente, o que nós tínhamos era a lógica dos eventos. A gente realiza um evento e depois outro evento e outro evento. Mas e os encaminhamentos? Então, a cúpula está sendo pensada e trabalhada para, além das declarações que os nossos presidentes irão fazer, de que haja o fortalecimento da OTCA, que é coordenada pelos chanceleres, com o suporte de todos nós, ministros de agendas setoriais ou transversais, mas que não seja mais um evento. De que a OTCA seja fortalecida para dar suporte e encaminhamento às decisões que aqui foram tomadas. Olha, Tiago, as discussões começaram no fim de semana, com reuniões técnicas entre os ministros dos países que fazem parte da chamada Amazônia, ali entre os países fronteiriços. O presidente Lula fica lá em Belém hoje e amanhã. Luciana, um destaque negativo, três indígenas foram baleados nessa segunda-feira no Pará, praticamente a 100 quilômetros de onde está o presidente Lula. O que já se sabe sobre esse caso, hein? Olha, foi divulgado uma nota informando o seguinte, que indígenas da etnia Tembé sofreram atentado a tiro, foram três pessoas, duas mulheres e um rapaz foram atingidos. A comunidade indígena que esperava a missão de direitos humanos informou a conselheiros que acredita que os tiros sejam responsabilidade de pessoas ligadas a uma empresa multinacional que funciona na região e produz azeite de dendê. O ataque teria sido motivado pela denúncia feita por um cacique no último fim de semana, durante, inclusive, a preparação da cúpula da Amazônia. Um outro indígena já havia sido baleado na sexta-feira. Em protesto, indígenas e também quilombolas fecharam uma rodovia lá na região. A polícia já está investigando. É, está nos acompanhando esse caso e, claro, os detalhes da cúpula. Luciana Verdolim de Brasília até já, agora girando o nosso comentarista Cristiano Beraldo. Beraldo, bom trabalho para você. E, claro, em relação à cúpula, é possível que tenhamos algum acordo para que seja juntado recurso para o Fundo Amazônia. De que maneira os outros países, as nações mais ricas, podem ajudar essa situação amazônica. Bom dia, Tiago. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos ouvem e assistem. Tiago, a gente viu as declarações da Marina Silva. Parece que é uma pessoa que acabou de chegar na cúpula do poder. Ela se esquece que o PT, ela própria, participaram da gestão do Brasil pela maior parte desses últimos 20 anos. E agora se coloca aí colocando culpa na gestão anterior, que, enfim, não soube dar encaminhamento, continuidade a projetos. Agora, me pergunto o seguinte, o que a esquerda fez tanto tempo à frente do Ministério, responsável pelas políticas ambientais? O que eles fizeram que não se transformou numa política permanente? Não se transformou em algo que possa permitir o uso estratégico da Amazônia? Então, realmente, a gente tem uma situação hoje de que o governo certamente vai fazer esse evento, vai receber esses chefes de Estado europeus e tal. Só que, de concreto mesmo, vejo muito pouco resultado, porque este não é um governo que está preocupado em mostrar resultado concreto de longo prazo. É sempre o discurso, é sempre o blá, blá, blá. Justamente na esteira, bom dia, primeiramente, para você, Beraldo, do que você acabou de comentar aqui com a gente. Me parece que haverá assinatura de uma chamada Declaração de Belém, em que esses países amazônicos, como estão sendo chamados, que têm em seu território parte da floresta amazônica, vai defender, nessa declaração, esses países vão defender, justamente, a exploração econômica dessas regiões, exploração de minérios, exploração de combustíveis, extração de petróleo, de forma conciliada com a preservação da floresta, para ajudar no desenvolvimento econômico desses países. Será que, nesse quesito, diante de tantas críticas de ambientalistas, isso vai avançar? Essas articulações vão avançar? Lívia, isso é o óbvio. Nós temos uma riqueza enorme ali na região amazônica que pode, sim, ser explorada, ser transformada em riqueza, sobretudo para a população amazônica, a população daquela região. Só que a gente precisa lembrar que, por exemplo, a concessão de exploração de petróleo na costa do Amapá, que é um estado pobre, é inacreditavelmente pobre, porque, no fundo, o Amapá é um estado rico. Mas só que esta riqueza não se transforma em benefício da população. E aí, a concessão para exploração de petróleo na costa do Amapá aconteceu durante os governos do PT. E essa exploração, que foi vencida por uma empresa francesa, essa empresa francesa devolveu a concessão porque não conseguia avançar em razão das restrições ambientais impostas não pelo Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, etc., mas campanhas feitas no Brasil por organismos internacionais, ONGs internacionais, que vieram aqui e colocaram dinheiro para atrapalhar este projeto. O Brasil não pode aceitar isso. Coisas que são de interesse do país, que envolvem a soberania nacional, têm que ser defendidas a ferro e fogo. Então, quando a gente olha a participação de estados europeus, por exemplo, os países europeus que vêm aqui, esses países têm que vir aqui como observadores, porque a decisão tem que ser tomada pelo Brasil naquilo que é interesse do Brasil. Vira agora, em 2023, fala, não, vamos fazer a exploração econômica da Amazônia preservando o meio ambiente. Ora, isso é falar o óbvio, né? É inacreditável que a gente ainda esteja aqui discutindo isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.